O que bagunça quiser fazer nessa mesa? É bom né em cima da mesa? Eu nunca vi não, porque ele faz tudo isso não, misterio! Entra que bagunça que você faz, que alegria é essa? Você alegria minha filha? É pra ver triste aí? Oxe, a pessoa acaba aqui sorrindo, é alegre! Ah tá ouvindo, vai pra onde? Lá onde? Ah minha filha, vocês estão resolvendo isso? Ah tu tá resolvendo tudo assim? É mesmo negócio né? Eu não sei que negócio é esse mesmo! Não, a vida não pode falar agora? Porque teu negócio é estrola, só pra sair! Um dia eu vou descobrir que negócio é esse que ele faz tanto! Isso é negócio de safadeza, eu tenho certeza! Eu vou chegar, eu vou chegar lá Eu vou ver minha fazenda de bode Eita, nem sabe o presente que tá esperando pra ela! Eee, tô indo lá! Como é que tá fazendo aquilo aqui? A fazenda aí tá boa Zé! Eita rapaz! É! Nasceu um mascabrito novo, tá rendendo! Graças a Deus! Você tem sorte! Você cuida direitinho viu? Graças a Deus, cuida! Agora tem a cuida! Cuidado pra Xaninha não saber viu? Ela não pode saber se tá fazendo não! É mesmo rapaz! Com certeza! Aí, aí tá bom! Cuidado! Eita rapaz! Olha! Eita rapaz! Que coisa mais boa! Aí rapaz! Vou trazer mais ração essa semana viu? Olha Zé! Olha! Eita rapaz! Olha Zé! Olha Zé! Rapaz! É! Isso aí ó! Tá vendo aí Zé? Hum! Uma bonita! Olha rapaz! Olha esse outro aí Zé! Chegando aí! Olha! Olha! Tá vendo Zé? É só na ração mesmo né rapaz! Só na ração Zé! Aí ó! Então eu vou trazer mais viu? Vou trazer mais ração para a gente deixar os bichos gordos aqui! Tá certo! Eita rapaz! Olha! Depois eu apareço aqui novamente! Valeu Zé! Se na hora quiser aparecer pode aparecer! Cuidado porque a Xaninha não pode saber! Tá bom! Tá certo! Vou fazer uma surpresa para ela! Pode deixar! O dia que eu chegar aqui eu digo aí ó! Isso aqui é seu! Tá bom Zé! Tá certo! Então até mais viu? Até mais Zé! Valeu! Na semana eu estou aí novamente viu? Tá! Eita! Que coisa bacana rapaz! Isso aqui é fazenda! Quer dizer Dona Coelho que ele não foi aí mais não! Tá bom Dona Coelho! Eu vou ligar para outra pessoa aqui que vai me dizer onde ele está! Quer dizer Dona Candorca que a senhora não sabe dele não! Tá bom! Mas eu vou descobrir! Quer dizer Dona Chibica que ele está fazendo de bode junto com o Rami! Para dar para ela e quem é essa ela! A senhora não sabe não! Mas eu vou descobrir! Ah! Eu vou descobrir do meu jeito! Do meu jeito eu vou descobrir! Eu estou é feliz! Agora eu não posso falar ainda para ela né! Que lá não tem nada pronto ainda! Só que eu vou botar mais bode que tem a fazenda completa para entregar na sua manda! Igual aqui! Essa fazenda aqui é sua! Vai ser uma coisa boa! Eita! Agora ele vai chegar! Ele vai me... Chegou! Caramba safada! Você vai me explicar agora direitinho! Por que? Viu seu pilantra! Por que? O que é Xaninha! O que é Xaninha! Essa fazenda de bode que você está junto com o Rami! Você quer dar para ela! Ela quem? Que isso parece que vai acontecer para ela! Eu não quero saber quem que eu estou! Para quem é que você vai dar o bode? Para o Xaninha! É uma surpresa para você! Que para mim que nada! Você não faz surpresa para mim! Você é o único amor que eu tenho na minha vida! Eu vou afetar! Mas eu posso cobrir! Vamos lá! Bora lá agora! Passa! Passa! Eu não precisei não! Caralho! Não adianta! Mas que foi que você brinca a erengueira quando a pessoa erengueira do ato não! Igual eu! Sabe o que? Sabe o que você faz? Pega o telefone para mim para nós de lá! Ele vai me dizer alguma coisa! Uma boa ideia! Agora a gente tem uma coisa! Prepara o pé do vidro! Prepara o pé do vidro! Prepara o pé do vidro! Que chumada! Safada! Poxa! Eu não faço nada que peste com essa mulher! Calma! Eu vou ligar agora! Porque eu quero descobrir sua pilantragem! Poxa! Pois nem de uma vez isso não é! Não! Não é assim! Tá chamando! Não sai não! Não! Não vou sair não! Oi Ramin! É Chaninha! Me explica com a voz aí Ramin! Que história é essa aí que Zé está criando uma fazenda de bode mais você! Para dar para alguém uma ela que eu não sei quem é! Oi! Quer ver? Para mim? Para dar para mim? Deixa eu ver! Você não confia nele! Verdade! Mas não foi suprar nenhuma! Ah tá! Desculpa Ramin! Olha! Que Zé é tão pilantra! Que eu não acredito no que ele fala! Poxa Ramininha! Meu Deus! Você se banhou! Você deu sorte! Você não confia nele não! Safada! E custava que você me dito! Você é safadinha! Não compre! Sem a manada! Sem uma coisa não passa! Fala para aquela pia de prato que é melhor que você faz! Você não confia nele! Deixa eu te pedir! Eu vou requebrar esse pé do... Ah pois é! Zé Marbil! Eu agora tenho desculpa para tomar água gelada na casa de Xerohana! Fala para aí Zé! Xerohana é muito disputada no bairro, não dá ousadia qualquer um não! Pivete! Tá doido é? O que eu fizeste para isso? Mas Zé! Ela chegou com um perfume perto de mim, me seduzindo todo dia sabe? Com aquela vozinha suave! Suave! Aí sussurrando no meu cangote! Eu não aguentei não! Ela disse assim... Ô Marconi! Eu estou com meu nome no SPC, no Serasa... Não tinha como tu tirar um cartão para eu não! Aí tu faz o que? Oxê eu tirei o cartão para ela viu! Cartão com limite top viu! Top! Aí tu deu para ela o cartão? Dei para ela! Deixa a Bilo saber disso! Quem vai saber aqui nada rapaz? É a Bilo vai saber disso! Só se vocês forem contar! Eu não sou dedo duro! Vão contar? Uma dessas eu vou ter uma coisa! Agora eu tenho moral com o Xerohana! Você não! Aproveita aí quanto tu pode! Não dá os adiante qualquer um não viu! E aí gata! É gata! Aproveita com essa moral! Agora eu tenho moral! Agora sim! Como é que pode rapaz? Como foi que o Marconi teve ideia de gizinho no rapaz? De fazer um cartão para ele e um adicionar na porta do Xerohane? Meu irmãozinho hoje vai trabalhar com força! Ô Xaninha! Olha eu vou logo falar para vocês dois! Abafo o caso sobre o Xerohana! Porque se Bilo não souberto! Pode falar então! São muito linguarudo vocês dois! Quando for lá eu vou botar bem mais essa! Eu quero a prova que vai! Vai não! Vai! Xaninha! Cadê tu Xaninha? Xaninha! Cadê tu? Marquinha! O que foi? Que ruim! Fez um cartão minha filha! Um cartão de crédito! E daí? No nome dele! E ainda mais! Um adicionar para o Xerohana! O que? Não foi nada! Fez um adicionar para o Xerohana! O limite de 3 mil reais Xaninha! É! Chegou no celular que foi aprovado o cartão! Para ele não me dar! E agora? Quando o cartão chegar eu vou gastar! Eu vou gastar! Eu vou trouxer as roupas dele! Vai! Bora! Bora aproveitar e eu pego um cafezinho aqui de Zé! É viu? É lógico! É Zé! Só um cafezinho! Só um cafezinho! Ai Xaninha! Como ele está doido para pegar Marquinha! Se nós fizer eu não sei nem o que é que eu fazia! É reunião! É reunião! É reunião! Chega que eu não estou segurando não! Não! Mas calma! 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 O que foi rapaz? Carme! Oxe! Quer cheirar a Hanna! Quer o que? Quer cheirar a Hanna! Quem é? E eu será que é cheirar a Hanna! Quem é cheirar a Hanna! Fala tudo que sabe! Tudo que sabe! Você quer cheirar a Hanna! Cheirar a Hanna! Cheirar a Hanna! Cheirar a Hanna! Chegou o motorista do seu celular! Que você fez um cartão! Com seu nome! Mas eu vou te cheirar a Hanna! Pra mim o réu! O limite! Você quer cheirar a Hanna! Calma! 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 Calma!